Música 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 Oi, 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 eu sou o M.S.M. E vocês estão assistindo Easy Mod Então, agora São tipo Quase 11 da manhã e tal O acordo não faz muito E daqui a pouco Eu vou buscar o No Aeroporto Que é o meu amigo Que A gente vai fazer essa semana A produção de uns Teaser, algumas coisas do Longa metragem que eu comentei sobre Então, bora lá Né? Então, agora eu estou a caminho A caminho do aeroporto Daqui a pouco Tipo uns 11 minutos eu chego lá E, tô indo Olha lá Eu também tô aqui com a câmera Com a outra câmera que vou fazer Umas partes de behind scenes Então, vamo lá Música 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 Então, aqui ó, eu acabo de buscar Música E aí pessoal, tudo bem? A gente vai fazer algumas coisas do filme Música Então agora, eu e o João Mó sair por E Fazer umas filmagem com a Câmera Pra ver uns locais Bacanas, pra fazer uns Música Desse é que está pesado pro carar Quer fazer segurança ali? vai segurar essa daqui Isso aí, vamos lá pessoal Primeiramente Open the door E a gente já volta Isso aí, agora eu e ele estamos aqui Na pracinha A gente só precisa encontrar o lugar certo Pra Gravar esse teaser Então agora eu cheguei em casa Aqui, muito bacana que legal Vou começar a instar um vídeo E o vídeo já está sendo muito bacana Aí a gente foi, eu e o João fomos ver em algumas Locais pra vocês pra gravar o teaser Mas, aparentemente a gente vai ter que Viajar pra outras idades pra gravar E amanhã vocês vão conferir isso Muito legal né Então primeiro saco de uva E bora lá Então agora é tipo 11h30 da noite mais ou menos Eu já postei o vídeo Já editei, já fiz um monte de coisa Muito bacana, muito legal, vocês viram o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Então Esse foi o vídeo Amanhã vai ter umas coisas muito loucas O dia vai começar bem cedo Então O dia amanhã vai render bastante E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi muito bacana, muito legal E então Valeu Falou Bye bye See you later Show Yeah Damn man Follow E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto